Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e no vídeo de hoje a gente já está testando um novo jogo do Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelists, Link Evolution. Então bora lá ver como é que esse jogo ficou no Nintendo Switch, né? Vamos lá, vamos apertar o A aqui para iniciar. Escolhi o meu utilizador, né? Vamos ver. Não, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelists. O arquivo de data do seu jogador não foi encontrado. Você quer criar um arquivo? Quero! Bora! Então vamos lá. Logo de cara, vamos ver. O que temos de opções aqui na tela do menu principal? Temos a opção de Single Player, né? Pode jogar sozinho. Multiplayer, tá lá. Compete with players from around the world em Multiplayer Mode. Seja competir contra jogadores pelo mundo e no Multiplayer aí, provavelmente no mundo online. Battle Pack, tá bloqueado aqui com o cadeadinho pra gente. Jogue usando decks temporários, feitos em batalhas, né? Eu acho que é isso. A opção de editar o deck. Aqui você pode criar e editar, né? Optimizar, configurar, gerenciar. Essa palavra. Você pode criar e gerenciar seus decks. Card Shop também tá bloqueado. Compre pacotes de cartas, né? Deixa eu ver. Ajuda e opções. Onde a gente pode configurar o jogo, né? A gente tem as opções de configurações, né? Como jogar, tutorial, controle, settings e créditos, né? Que veio os créditos dos jogos que a gente desenvolveu e tudo mais. Selecionar usuário pra gente trocar de usuário, né? Que nem eu entrei agora com o meu usuário ali, o YouWin. Se eu quiser trocar de usuário, né? Então beleza. Vamos lá. Single Player. O que a gente tem aqui? Modo Campanha. Desafiar os duelistas e o modo Tutorial. O modo de desafiar duelistas tá bloqueado, porque com certeza a gente nem começou o jogo. Então não tem quem a gente tá enfrentando. Tá. Então vamos pro modo Campanha aqui. Então o que a gente tem aqui na campanha? A gente tem Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! GX! Yu-Gi-Oh! 5D! Zexal! ARC! E Rens, né? São as sagas, né? Do Yu-Gi-Oh! aí, né? Onde vai contar as histórias. Então vamos começar aqui na primeira mesmo. Que é a classicona, né? No início. E a gente tem aqui o duelo. Os outros duelos estão todos bloqueados, né? Pra gente começar. O modo História tá com 0%, como a gente tinha visto anteriormente aqui. E vamos lá. Primeiro lá. Os duelistas do reino, né? Então, loading... Carregando as histórias de Yu-Gi-Oh! Tá, aqui ele provavelmente tá falando das histórias do Yu-Gi-Oh! Eu vou dar uma pulada agilizada aqui. Pra gente não ficar com vídeo muito longo somente em texto. E vamos direto pra ação, né? Tá, começa a história. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Hora de lutar! Bora! Cartas de efeito, loading... Então vamos lá. Bom, vamos ver... Uou! Você está estreando a introdução. Surikin's Picotail. Tá. Beleza. Game Simulator, ele falou, né? Deixa eu ver. Então, beleza. As cartas que a gente tem na mão. Quartas. Ah, legal. Ele marca a quantidade de estrelas de cada carta embaixo já. Pra mim de saber. Primeiro, vamos aprender como invocar o monstro. Monstros são invocados na zona de monstros. Monstros podem ser invocados em posição de ataque ou setados, deixa eu ver, em posição de defesa. Na zona de monstros, né? Os monstros em modo de ataque são colocados na vertical e os monstros em modo de defesa são colocados na horizontal. Vamos colocar... Vamos posicionar o monstro. Selecione o dragão. Ah, é o nome do dragão. Não vou pronunciar aqui, porque eu acho que eu vou pronunciar tudo errado. E vamos setá-lo no campo em posição de defesa. Beleza. Ah, set. Beleza. Agora, vamos abrir o menu de fase e selecionar end fase. Beleza. Apertar A. Lá em cima está press bit, open phase menu. Ok. Vamos lá daqui e end fase. A única que está habilitada aqui. Beleza. Lula noturna versus o Joy, né? Então, beleza. A primeira luta é um tutorial. Mesmo que a gente tenha pulado o tutorial lá antes, né? Ah, tá. O Joy vai atacar. Tomou dano aí, porque a carta dele não tem ataque suficiente. Beleza. Voltou pra gente. Vamos ver. Ah, beleza. Parabéns. Você sobreviveu ao seu primeiro ataque. Ah, temos uma notícia. Joy... Deixa eu ver. O Joy atacou você e acabou se ferindo, né? Ferindo assim mesmo. Ó, deixa eu me explicar o que está acontecendo. Quando o monstro ataca o monstro em posição de defesa e o ataque, o valor de ataque é comparado... Deixa eu ver. Putz, cara. Eu vou tentar fazer de outro jeito. Está falando que basicamente, quando o monstro ataca o monstro que está em defesa e o ataque do monstro de ataque é inferior ao monstro de defesa, a diferença de dano é devolvida para quem atacou. Que foi o que aconteceu agora com o Joy, né? Próxima, nós vamos jogar uma carta de magia e uma carta de armadilha. Essas cartas, deixa eu ver, pode ser... Tá, carta de magia. Ativar efeito. O que essa carta faz? Beleza. Ah, agora a carta de armadilha. Ah, tá, ela vem para baixo porque é a armadilha. Beleza, certo. Agora, vamos... Deixa nos atacar. Let's switch Dragon Cave Attack Position. A gente vai mudar a carta agora de ataque. Beleza. Agora está falando para a gente invocar outra carta aqui em posição de ataque. Vamos ver. Seu ataque está pronto. Vamos mudar para a fase de ataque agora e atacar. Então, B. Fase de ataque. Vamos começar atacando com ele, né? Carta mais forte. Olha, eu dou para dois mil ataques. É efeito da minha carta aqui embaixo. Ah, seu oponente não tem nenhum monstro. Seus ataques podem ser direcionados direto aos pontos de vida, né? Vamos fazer isso, ó. Ataque de oi com o dragão. Beleza. Beleza. Agora vamos terminar o nosso turno. Fase 2. Beijo do joi. Legal, o joguinho está bem legal. Está no esqueminha bacana aqui, né? Dá para ver que ele está seguindo a lógica dos jogos da versão lá atrás do Game Boy. Não está seguindo aquela lógica do Yu-Gi-Oh! Do Play 1. Onde você podia começar com uma carta de 3.500 no deck e já invocá-la de cara. O que era muita sacanagem, né? Porque você começava o jogo já enfrentando aquele mago lá, que eu não lembro o nome mais. E isso já tomava piado, porque o cara já chegava com as cartas absurdas no começo do jogo. Então já estava game over. Mas esse esquema de você fazer invocação por tributo é muito mais interessante de jogar. Deixa o jogo para mim, pelo menos, mais interessante. Tá. No nosso turno, nós vamos invocar outro monstro. Repeat now. Só que agora, vamos usar o monstro de nível 4 ou maior. De nível 4 ou maior. Deixa eu ver. Não, eu estou sendo... É... Para... Deixa eu ver. Para invocar... Para colocar... Não sei. Não está muito bom o meu inglês. Colocar um monstro de nível 5 ou 6, nós vamos fazer o tributo de um monstro. Uma... Ou seja, para invocar monstros que tenham 5 ou 6 estrelas, a gente precisa sacrificar um monstro. Vamos enviar o monstro ao lado para o cemitério. Invocar o monstro que a gente vai... Quer chamar. Então no caso aqui, a gente vai chamar essa carta. Sumam. Aí vai falar, ó. You must... Você precisa sacrificar um monstro para invocar essa carta. Desiree fazer... É... Quer sacrificar? Sim. E já dá essa opção para a gente aqui, ó. A carta que a gente precisa sacrificar. Fechou. Chamou a carta aqui. Ó, se você ler a descrição da carta que temos aqui, ó, você pode ver que seu Gravy Crushed Dragon tem um efeito... You can't trigger de gatilho, alguma coisa assim. Let's. Vamos ver isso agora. Beleza. Tá bom que eu vou usar o efeito. Não. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos mudar para a fase de ataque. Opa, o que que é? Ó, ativar efeito. Ah, tá. O efeito dela. Você joga uma carta para o cemitério e destrói um card que está lá na posição. Legal. Ah, outra carta aqui. Ativar efeito dela. É isso? Peraí. Deixa eu ver o que que é isso. Ativar efeito dessa carta. Ah, é 20. Tá, beleza. A gente volta e traz o monstro de volta. Não, ele vai para cima. É... Calvin Hunt, gente, que tive. Beleza. Ah, agora sim. Ah, bacana. É o efeito. Traz a carta de volta. Injunção. Beleza. Vamos lá. Agora a gente muda para a posição de ataque. E atacar o Joe diretamente, né? Porra, vai dar certinho a quantidade de vida dele. Então, sério, aliás, os caras deixam programadinho. Não tem erro. Aqui, não tem como você perder, né? É tudo programado. Até porque eu acho que nem dá para você, tipo, seguir uma regra fora ali do que eles usam, né? Beleza, a gente ganhou, ó. O quê? Ah, a carta... Tipo, umas cartas tão poderosas, né? Vamos ver, tá. Vamos pular essa parte aqui. Vamos enrolar. Beleza. Legal. A gente ganhou algumas cartas aqui. É isso que eu estou entendendo. Continuando agora contra o Karba, né? Beleza. Uma carta rara. Uma carta especial. Oh, por favor, por favor. Tá, beleza. Se trata do Dragão Branco, né? Uma carta rara e poderosa que nunca deve deixar as suas mãos. Deixar as... Never let it leave my hands. Nunca deixe isso levantar as minhas mãos. Beleza. Meu nome é Karba, quero comprar a carta, tal, 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 tal. Aí a história, né? Como a gente conhece na época, né? Que passou o Yu-Gi-Oh, principalmente lá na Globo, né? Que o Karba quer, porque quer, comprar o quarto do Dragão Branco. Só que o vô do Yu-Gi se nega a vender a carta para ele, né? E o que ele faz? Ele sequestra o vô do Yu-Gi e rouba a carta. E rasga, né? Ele rasga a carta lá, falando que ninguém no mundo mais poderia ter aquela carta além dele. Vamos ver? A gente vai feitar o Karba agora, né? Bora! Aqui temos duas opções, já tá diferente. A gente pode seguir o deck da história ou usar um deck de usuário programado. Provavelmente faz aquela questão de configuração, você configurar seu próprio deck, né? Então, mas vamos lá. O deck da história, né? Porque de acordo com a história, seguindo a história, pelo menos no anime, o Yu-Gi já vem com o Exodia nesse ponto. Oh, eu ganhei! Vamos começar, vamos ver como é que vai ser essa jogatina aqui contra o Karba. Vamos ver o nível de apelação que o Karba vai aplicar contra a gente, né? Ah, legal! A gente já começou com a perna do Exodia, então é fato. A gente vem com o Exodia nesse deck. E aí, vamos ver o que vai aplicar contra o Karba. Bora lá! Não, pelo amor de Deus! Render, não! Então, o que a gente vai começar fazendo? Deixa eu ver. O Kariba, eu acho que ele tem um efeito. Durante o turno do seu oponente, o cálculo do dano... Se você descartar essa carta, you take a battle of the midfone. É, não entendi muito bem isso. Vamos lá! Vamos começar bloqueando aqui ele, né? Colocando essa carta em modo de defesa, que tem uma defesa boa. Não sei o que o Karba vai começar invocando. E beleza! Encerra nosso turno. Vamos lá! Ah, mas é um delicíssimo corno mesmo, né? O cara já começa no primeiro turno, cara, invocando o dragão branco. Aí fica fácil, né? Ah, e de cara já joga uma outra carta. Olha que rombo. Olha que viado, velho! Do jeito que ele fez aqui me lembrou bastante do Guilherme do Play 1, né? Que já começa na apelação Master. Já vem com o dragão branco na mão, na apelativa. Não tenho muita opção, né? Fazer o quê, né? Mas tudo bem que ele não consegue atacar por três turnos, né? Minha carta mágica, pelo menos, me dá essa trégua aí, né? Que louco, podeia me massacrar aqui já. Eita! Vamos ver o que vai vir na minha mão! É, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Quando é que eu faço pra sacrificar essa carta aqui? Deixa eu ver se tem alguma opção. Peraí, vamos lá. Não dá. Não dá. Beleza, vou ser a altura. Não dá. Não dá. Colocar uma carta em bota de defesa. É, agora ele vai começar a me massacrar. Eu não tô com sorte aqui embaixo, não, hein? As cartas deles são todas fortes. Então, é, eu meio que eu tô na merda aqui. Bom, ele vai começar atacando, né? Vai ter jeito. Ah, boa. Não dá pra esperar. Bom, todas as minhas cartas vão pro saco, né? Eu vou te ver. Vamos lá. Um, um, um... Vamos lá, né? Vamos dar todo mundo pro saco. É sério isso? Ah, menos mal, né? Agora o que a gente vai fazer? Vamos ver se vai dar certo. Ah, legal. Deu pra invocar o Guerreiro Gordinho Celta. Beleza. Só falta ele tá com uma armadilha ali agora, quer ver? Mas é um corno mesmo, caralho, mano. Que droga, cara. Ai, ai. Dragão alado, é isso? Deixa eu chamar ele aqui. E nada de parte desordia. Eita dificuldade. Bom, certamente ele deve ter colocado uma carta ali de 2 mil de defesa, né? Mas vamos ver, né? Ou mais, né? Vamos descobrir. Não. 1.200. Legal. Oh, rap, finalmente um ataque. Um dano. Caralho, minha mão começou muito ruim. Se não fosse pelo menos a carta de paralisar, né? Ele por 3 turnos aí, eu tava ferrado. Ah, aqui vem uma carta boa. Tá, 2 mil de defesa. Vamos lá. Vamos lá. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Não. Não. Que... Não. Ah, que bosta. Não dá pra voltar. Não, não dá pra voltar. Mal vacilo, hein? É, pronto. Começou o 2 mil de defesa. Ah, vamos lá. É, faz o que, né? Oh, hammer, vai focar outro dragão branco. Pelo amor de Deus. Se jeito eu não dá, velho. Pelo amor de Deus. o choro que me adianta invocar um gaia será que o ataque inferior muda lá vez dele óbvio né ai outra carta opa vamos de carta o o Bom, já que eu vou perder mesmo, né? Não custa. Ué, não entendi o poder daquela carta ali, então. Meu. Nossa, a carta é uma lixa. Tá, beleza. E aí, qual que é a feita da minha carta? Nenhum? Ah, legal. Não consigo invocar nenhuma carta aqui. Vamos lá. Cara, eu não consegui praticamente dar dano no Karva, velho. Tudo por causa dessa carta de invocação aí, de dragão branco. Sacanagem, velho. Ah, não paro de ganhar sangue, cara. Tá aqui, tá aqui direto. Eita, beleza. Fodeu-se. Ufa! Ainda bem que dois dragão branco dele já foi pro saco. Esse é o último, então. Foda-se. Lá, zá. Será? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quer ver aqui a armadilha? Nossa, cara. Essa carta não, velho. Faz eu perder um puto ataque e eu não consigo mais usar a carta pra nada. Que droga, velho. Nossa, ele não fez nada. Será, 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 será? Ah, não dá, velho. Preciso de outra carta. Isso aqui é droga, hein. Sou obrigado a passar o turno. Vamos ver qual que é o nível de deparação do Karva. Que que é isso que eu tenho em mãos? Ativa essa carta pra atingir no monstro. Controlar o monstro. Legal. Entendeu? Não dá pra atacar enquanto aquela carta chega em campo. Simplesmente não deixa. Essa cartinha é sacana. Cara, não é possível que não tá vindo o monstro na mão dele. Não, não dá pra atacar. Não dá pra atacar. Não dá pra atacar. Mas eu estou preocupado com aquela carta madira dele, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a fase, vou chamar meu lobo prateado ali, é isso, o lobo prateado? Nem lembro, mas seria esse o nome dos alunos do anime, ótimo, essa carta aqui é excelente, vou colocar para campo, agora a gente vai pegar e fazer o seguinte, vou atacar com ele que é mais fraco, se aquela madira dele for, puta não era, olha, mano, eu não estou acreditando, velho, é sério mesmo, que cuzão, velho, nada, tá bom, porque eu falo, não tem como ele focar do dragão branco, velho, ele não tem mais, beleza, agora controlo o monstro dele, ah, mandou para o cemitério, na verdade, ah, não entendi, eu troquei o monstro dele por outro monstro, foi isso mesmo que eu estou entendendo? monstro dele, ae, ai, 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 avidei o que vai vir para minha mão? Ó o BVO, dragão branco De olhos azuis Esse é meu Rapaz Minada do Exode Só duas peças Que droga Noção de ataque Ótimo, passo de fase Opa, fase 2 não Vamos encerrar a fase Legal Uma carta em modo de defesa Beleza Vamos lá O que que eu vou fazer agora? Não, com certeza eu não consigo invocar Com essas duas aqui Eu consigo fazer um esquema de invocação Agora, o que que eu faço? Vou atacar direto Vai Ó, era 1.000, né? Beleza, não dava pra arriscar, né? Ah, vamos ver se eu consigo ganhar do Kaiba Ai, cara, não me preocupa quando eu coloco essas cartas direto pra baixo Porque o bicho tá colocando a armadilha uma atrás da outra É, isso aqui é interessante O problema é que É uma viva vantagem ainda Acho que agora eu vou invocar Não, vamos fazer o seguinte A gente vem aqui com essa carta primeira Ataca direto Negócio ataque Ótimo Morreu Mano, não Eu não fiz isso, velho Ai, mano Como eu sou burro De novo, sério mesmo Ah, tá Ele usou uma carta que me negava meus ataques Eu não tinha como atacar mesmo Eu achei que negava o ataque só do monstro que eu ataquei Mas pelo visto não Ele nega ataques de todos os meus monstros Versão das cartas Maluco Falta, né Falta bastante peça ainda do Exod Vamos lá Vamos colocar mais uma cartinha aqui E acabou o jogo Eu vou fazer questão de atacar ele bem Com os mais fracos primeiro Só pra mostrar pra ele E agora não tem jeito, né Vou atacar com o dragão branco Ou acabo com o outro E acabou Não consegui invocar o Exod Infelizmente, né Não teve jeito Então é isso Bom, pessoal O vídeo já tá longo aqui Já tá quase nos 32 minutos Não vou prolongar muito mais A gente viu aqui como é que o jogo tá O jogo tá bem interessante Tá legal O esquema de jogabilidade do jogo Pra mim tá ótimo É um jogo que vai render algumas horas Aqui de jogo pra mim Eu gosto bastante de Yu-Gi-Oh! Eu joguei muito na minha infância Jogava bastante o card game mesmo Com meus amigos E depois fui pra versão do Play 1 Apanhei demais Apanhei muito pra fazer final nele Aquele jogo era difícil demais Até hoje eu acho muito difícil Joguei bastante a versão de Game Boy também Onde já entrou as suas regras aqui de tributo Que eu achei muito mais interessante Era mais prático pra jogar, né Não tinha aquela apelação que tinha no Play 1 Gostei dessa versão aqui Vou jogar mais vezes E é isso, pessoal Se vocês gostaram aí Adquiram a cópia de vocês também Consigam uma versão pra vocês Aí recomendo Vale a pena o investimento Assim é um jogo legal E se vocês gostaram aí do vídeo Já sabe, né pessoal Deixa o seu like Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber notificações dos próximos vídeos Assim você fica antenado Por dentro do nosso canal E vai saber quando a gente lança Novos gameplays Pra você tá assistindo aí Beleza, galera? É isso Valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau